Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei de que horas vocês vão assistir esse vídeo Tô saindo aqui às 5 horas e 30 minutos Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio Saindo aqui na minha pretinha, os equipamentos nas costas Quarta-feira, dia 12, estarei completando 40 anos Então como estou de folga hoje, hoje eu vou me dar o meu presente Estou indo buscar minha esposa, vou ver se meus filhos vão querer ir para essa pescaria também Estou com pretensões de ir para as praias do litoral sul aqui de Maceió, Lagoas Vamos fazer mais um vídeo aí Seja feita a vontade de Deus, até mais tarde Valeu Pessoal, olha que visão mais linda aqui Um ponto alto na Coachuca Bairro de Coachuca A caminho de mais uma pescaria Coisa linda Eita Vamos relaxar Que espetáculo Vamos lá pessoal, vamos lá, vamos animar, vamos animar Relaxar meu amigo, é um dia de folga Um dia para se renovar, mais um dia para se renovar Com fé em Deus Hoje pessoal, pescaria em família Vou completar ano, daqui a dois dias Mas o aniversário vai ser hoje Mulher, filho, punhada Esse aqui vocês não conhecem não É o de Jacques Qualquer dia a gente vai tentar buscar o peixe ladrão Que ele perdeu Tamo junto Até já E aí Tchau, tchau. Música Pessoal, estamos aqui na praia da Barra de São Miguel Olha aqui, que lugar maravilhoso aqui, ó Hoje eu vim com a família, com esposa, filhos Cunhadas, com cunhados Meu aniversário será daqui a dois dias Mas eu tô me dando esse presente hoje O celular vai servir só pra gravar o nosso vídeo Valeu e Deus abençoe a todos vocês Música Música Pessoal, começando aqui a montar o equipamento Pra fazer essa pescaria aqui na praia Da Barra de São Miguel Tomara que saia bicho na linha, né? Música 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 Pessoal, o equipamento montado Já deu o primeiro arremesso Tô pescando aqui com dois amigos Encontrei outro amigo aqui na praia A família tá mais à frente ali Doando banho, né? Que tem umas pedras Fica melhor pra eles Que tem toda essa correnteza Tá maravilhoso aqui, viu? Pensem nisso Tire um momento pra se divertir Com amigos Com família Se desestressar Eu trabalhei a semana toda Tô de folga hoje Como eu te disse Tô completando o ano daqui a dois dias Esse é meu presente Fica a dica Se diverte Viva Principalmente nesse momento Que nós estamos passando Valoriza cada segundo E principalmente Agradece a Deus Jóia? Valeu Aqui pessoal Fazendo uma tentativa aqui Botando um camarãozinho Eu tinha arremessado a última vez Os peixes haviam comido as iscas Vamos fazer uma nova tentativa aqui Seja feita a vontade de Deus Mas com fé em Deus Nós iremos postar aqui Um peixezinho no canal Meu amigo Rafael Que tá aqui filmando Ele já pegou o peixe Qual foi o peixe, Rafael? A trairinha do mar A trairinha do mar Eu não filmei Eu ia até perguntar a ele Rafael, você permite Se você pegar um peixe ali Que concentra... Rafael, não faz o arremesso Mas não sai de peixe não Você permite usar a sua imagem aqui No canal E postar o seu peixe lá na linha? Sim, sim, lógico Se pegar pode filmar Vamos lá pessoal Fazer esse arremesso aí Para que saia peixe Aquela grande dica, né? Sempre que for arremessado Vai conferir esse arremesso Aí vamos cargar aqui na ponteira Certo? Tá livre Pra todos nós que estamos conversando E como eu havia dito Até pessoas que já conhecem De muito tempo Há algo de confiança Às vezes quando levar Quebrar a vara Colocar a linha Entendeu? Eu tenho costume Como eu te disse Aprendendo algumas coisas Observando no YouTube Ou com pessoas que já pescam Como o meu amigo Rafael aqui E geralmente compartilham Algumas informações conosco E passar essa dica Ó Lembra de destravar aqui ó O molinete E observando no YouTube Eu deixo sempre o carretel Lá em cima Pra tentar conseguir Uns arremessos mais longos Beleza? Vamos lá E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E a terra estava lá de lá no fogo Ano passado era seco Ano passado eu fiz o segundo lugar E eu vou ter o segundo lugar A gente vai receber a premiação agora Eu estou com a sua dada Mas ainda não fizemos a aeroportização A gente vai passar Aí eu vou receber agora Eu vou receber o segundo lugar E eu vou ver o segundo lugar Os canhários eram dois dias A terra estava em um ambiente Aí eles vêm pegar o primeiro Aqui é só o carro Não é assim para dentro não Aqui é só para frente Mas eu acho que tem E arroba o carro Não conseguiria arroba não Aqui é só para frente Aqui é para frente Aqui é só para frente Aqui é só para frente E aqui fica o carro E aqui é só para frente Rápido A CIDADE NO BRASIL MÚSICA É um pampo, nunca tinha pego não, mas já não voltei sem nada. Olha Laurinha, olha pessoal, pode ser que só tenha saído ele, mas não voltei sem nada. Vamos soltar o bichinho, que é pequeno, com a turma tudinho aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau, tchau. Valeu! 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 O que é que corre? Oh, não tem certeza. Tchau, tchau. 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 Tchau.